Este vídeo é uma redublagem, paródia. A história foi completamente alterada. Se não gosta, não assista. Contei palavrões. O Fenômeno Piriguete Tem alguém aí? Acho que não tem ninguém, né? Ah, vou fuçar aqui. Tenho o que achar aqui. Vou fuçar aqui e ninguém vai perceber. Com cuidado, assim, sem bagunçar, ninguém vai perceber que eu estiver aqui. Ah, é isso aqui. Ah, não é. Está no armário, no guarda-roupa, sei lá. Vamos ver aqui. Ai. Ai, aqui. Ah, não. Não está aqui. Cadê aquela porra de graça? Ai, que caralho. Não acho essa porra. Que caralho. Ah. Não, não está. Ai. Ai. Ai, isso aqui é uma calcinha. Não é isso. Ah. 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 Ai, eu consolo o Eka. Ah. Ah. Ai, deixa eu ver aqui. Não. Que porra é essa? Ai. Ah. Ai. Fudeu. Ah. O que faz aqui, espantalho? Que é isto? Ah. Ah. Hum. É. Você e seus amiguinhos são os culpados do que tudo que está acontecendo aqui. Você deve estar achando a fodona daqui. Não é verdade? Não é verdade? Sim. Com muita orgulha, ó. E é ótimo saber que você e seus amiguinhos vão tudo se foder na puta que pariu. Eu não tenho medo. Não tenho medo. Ah, não tem, é? Agora você vai se ver comigo. Não. Ai. Ai. Não. Ai. 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 Me larga caralho. Me solta. Seu filho tá logo. Vai desgraça. Ai. Calma. Onça brava. Ai. Me solta filho do cavão te amarrar. Vai. Toda. Solta caralho. Quieta. Vou te meter a mão na cara, viu? Ai. Ah. 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 Você vai pagar por tudo que tá fazendo. Vou te arrebentar a cara. Sim, sim, sim. Vou pagar. Vou pagar duas vezes no cartão. Você vai ver só. Ah. Mas você vai pagar também, sua vaca. Ah. Ah. E vai amarrar a puta da sua mãe. Olha só como eu amarro bem. Você nunca vai se soltar daqui. Ah. Me solta. Caralho. Cala a boca. Me solta. Cala a boca. Levanta. Vai. Levanta. Ai. Ah. 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 Eu posso quebrar um braço. Uma perna perereca. Dane-se. Eu tô nem aí pra isso. Pode quebrar tudo, eu tô nem aí. Uh. Ah. Ah. Vai. Uh. Ah. 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 Cala a boca. E vai. Meu óculos da Hello Kitty. Ai, eu sou uma das protagonistas da novela, alguém vai vir me salvar Cala a boca Vou acabar com você Nem o Chapolin vai te salvar Não, o que vai fazer comigo? Espera e vai ver Primeiro, pra começar Eu vou queimar todas as demagazines A do Latino Não A do Alexandre Frota A do Vampeta Não, a do Vampeta não Calada Vou queimar todas sim Que? Não, não, não faz isso caralho Ai não, a do Vampeta não Não, não queime do Vampeta, eu quero pra mim Não, eu quero Eu quero Eu quero muito Não, eu tô louco Apaga isso, filho de rapariga Então vai queimar tá rosca Eu quero Me solta Eu vou te dar na cara Ai Me larga Me larga caralho Sai, sai, sai pra lá Vem aqui que agora eu tô chamando Vem minha cachorrinha O seu dono tá chamando Serei desperdício não aproveitar não Sai, sai A filhinha De uma queiga Me solta seu pervergito Levanta Deve ter aprendido muito com a mamãe Mostra a periquita, vai Vai se fudir E mostra Me larga caralho Vamos ver o que a revoltadinha Sabe fazer Vamos lá Eu não mereço mais trupada Vamos trupo numa chupada Você tá muito rebelde Para de fazer escanto Tira a mão Você vai ver só Vai te arrepentar a cara Seu filho da puta Ui Tô morrendo de medo O óculos da Hello Kitty Enseña-me A querer-te um pouco Canal W3G do Blast Nas redes sociais Adicione do Facebook Sigam no Twitter Curtam a página do Facebook Visite o blog Links na descrição do vídeo E compartilhe os vídeos Nas redes sociais Enseña-me A querer-te um pouco Ai, infortunio Ai, que uma eu Mãe, eu tô na classe Sua idiota Novela passa no SBT Ai, tô passada Ah Ah Se você pensar que me estoy haciendo mal Tengo que reconocer Que todo esto me ha salido mal Por isso Vou aprender Vou viver Vou viver